Fala galera, beleza? Aqui que tá falando é o Mike, estou trazendo um vídeo bem rápido aqui pra vocês Só pra dizer que eu tô trazendo uma nova série aí pro canal, uma série do jogo The Hunter Onde a série vai se chamar Minuto The Hunter, e por que Minuto The Hunter? Porque vão ser dicas bem rápidas, vão ser vídeos bem dinâmicos, bem simples e bem fácil de se pegar Bom, quem me acompanha aí já viu que eu venho trazendo alguns vídeos de The Hunter, algumas dicas de rota Por enquanto eu tô trazendo só algumas rotas bem básicas, mas essa nova série que eu vou estar criando vai ser completamente diferente Vão ser outras dicas, vão ser dicas diferenciadas, pequenas dicas que às vezes no jogo é o que faz toda a diferença Vai ser muito útil pra quem tá começando o jogo e também vai ser útil pra quem já joga, pra ir melhorando Ou ir aprendendo coisas novas, se é que a pessoa já não sabe Mas enfim, vai se tratar disso, vão ser algumas pequenas dicas de um minuto Eu provavelmente deixei aí algumas kills, alguns trechos de gameplay só pra entreter vocês Enquanto eu ia dando esse recado Bom, mas esse foi o vídeo de hoje pessoal, bem rapidinho mesmo Espero que vocês curtam essa série aí, que ela vai tá bem dinâmica, bem bacana de assistir Então valeu pessoal, um abraço e até a próxima E até a próxima